Posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondências. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões. De Márcio Rodrigo e Gino Procópio, solicitando a intervenção da Comissão de Direitos Humanos junto à Prefeitura Municipal de Braúnas, Minas Gerais, para o transporte da senhora Romualda e Gino para Belo Horizonte, tendo em procedimentos preparatórios para a colocação de uma prótese na perna. De José Severiano Carvalho, solicitando a intervenção dos senhores deputados para que o Estado providencie ressarcimento dos danos sofridos como professor supervisor em virtude de falsas acusações. Matéria recebida e designação de relator. Esta presidência designa a deputada Andréa de Jesus como relatora da visita ocorrida em 17 de 4 de 2019 no município de Ipatinga, ao Centro Sócio Educativo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de preposição da comissão. Obrigada. Obrigada. Passa-se a terceira fase da ordem. Nós vamos, então, à discussão e à votação de preposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Requerimentos do deputado Mauro Tramonte. O deputado que este subscreve requer de vossa senhoria, categoria, nos termos do artigo 103, terceiro do regimento interno, que seja encaminhado ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senhor Nelson Messias de Moraes, em Belo Horizonte, pedido de providências para que verifique a possibilidade de criação de câmaras especializadas de conflitos derivados da mineração, com equipe multidisciplinar, haja vista a demanda de conflitos dessa natureza em todo o estado de Minas Gerais, derivados da tragédia de Brumadinho e Mariana, assim como das evacuações de áreas habitadas em Nova Lima, Macacos, Itaitiu e Sul, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Itabira e outros municípios atingidos. Considerando que, além da eficiência de especialistas, tais demandas devem ser tratadas com a devida celeridade. Sala de comissões, onde já abriu... Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. O deputado Celinho do Citrocel, o deputado que ele se subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre a disponibilidade, destinação e conservação dos arquivos do antigo Ministério do Trabalho em Minas Gerais e a efetivação do Memorial dos Direitos Humanos, Casa da Liberdade, localizada no antigo prédio do DOPS, no prédio do antigo DOPS, em Belo Horizonte, para garantir o pleno exercício da Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do movimento sindical em Minas Gerais. Sala de Comissões, 11 de abril, deputado Celinho do Citrocel. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Bruno Engler votou contrário a este requerimento. Por favor, registrar. Requerimento do deputado Celinho Sintrocel, o deputado que subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 103, terceiro A, do regimento interno, que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, pedidos de providências para dispor à Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do movimento sindical em Minas Gerais, os arquivos do antigo Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Sala de Comissão, 11 de abril. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento com voto contrário do deputado Bruno Engler. Requerimento do deputado João Vitor Xavier. O deputado que subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 103, terceiro do regimento interno, que seja encaminhado à Vale S.A. em Belo Horizonte, pedido de providências para apresentar a esta comissão a cópia do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração com as respectivas memórias de cálculo das barragens de Ogo, Porteirinha e Monjolo, da Mina de Água Limpa, de Rio Piracicaba, Minas Gerais. Sala das Comissões, 16 de abril. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência passa para a leitura dos demais requerimentos da mesa, os de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, deputada Andréia. Boa tarde, deputado Bruno. Novamente, venho à comissão com as consequências, com os encaminhamentos da nossa última audiência pública, o deputado Bruno presidiu por parte da audiência, pôde acompanhar. É uma audiência muito difícil de escuta, não é, Bruno? Pelas condições de vida a que as pessoas estão submetidas, que nós discutimos a situação lá de São Sebastião das Águas Claras em Macacos. Da mesma forma, a escuta das pessoas, seus temores, seus direitos violados se transformaram em requerimentos. Nós saímos daqui, foram seis horas de audiência pública, saímos daqui, se não me engano, às 22 horas da quarta-feira, véspera da quinta-feira santa. E, portanto, a presidenta e demais colegas, os requerimentos, eles cumprem essa função de dar continuidade a esses trabalhos, além de subsidiar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito naquilo que for pertinente. A deputada que subscreve é que é que seja encaminhada ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao chefe do gabinete militar, do governador e coordenador estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, pedido de informações sobre o planejamento para o descomissionamento das barragens de Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3, da mineradora Vale SEA, localizada nos municípios de Ouro Preto, e qual o planejamento para garantir a segurança de toda a população local, especialmente durante as operações de descomissionamento, esclarecendo de forma pormenorizada qual o cronograma das atividades a serem realizadas. Uma correção, presidenta. Na verdade, foram duas audiências antes dessa reunião ordinária. Nós tivemos, na segunda-feira, a escuta da comunidade de Itabirito, então, esse requerimento é de lá, e, na quarta-feira, a escuta da comunidade, da nossa querida Macaco, São Sebastião das Águas Claras. Então, os requerimentos se devem a esses dois encaminhamentos relacionados à violação de direitos dessas escutas, dessas duas audiências públicas. Em votação, requerimentos, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Senhora Presidente, se me permite, o voto é favorável, só para fazer um comentário em cima do que a deputada Beatriz falou. Eu não pude ficar na audiência até o final, eu tinha um compromisso prévio, então, eu não acompanhei a formulação desses requerimentos, mas, realmente, é uma audiência dura de participar, pela gravidade do tema, e é importante nós falarmos de Macacos, Barão de Cocais, essas outras cidades, porque muitas pessoas têm a impressão de que o atingido por barragem é aquele da barragem que caiu, é aquele que foi efetivamente atingido, ou que teve sua casa destruída pela lama. Mas essas pessoas também são atingidas pelo estresse, pela situação de incerteza, de ir dormir não sabendo se vai acordar no dia seguinte, pelo impacto financeiro, Macacos é uma região extremamente turística, depende do turismo, e as pessoas estão com medo de ir lá. Então, há vários aspectos que atingem as pessoas dessa insegurança das barragens, não só as barragens que efetivamente chegam a cair. E a gente vai caminhando aqui com os requerimentos, eu creio que sem nenhum problema. Ok, aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada, a primeira promotoria de justiça da comarca de Congonhas, aos cuidados do promotor Vinícius Alcântara Galvão, à Prefeitura Municipal de Itaberito. As notas taquigráficas, a 12ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias em Itaberito e região, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nessas localidades. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Vale S.A., pedido de informações sobre as medidas de evacuação adotadas no município de Itaberito, em decorrência do risco do rompimento das barragens de Forquilha 1, Forquilha 2 e Forquilha 3, localizadas no município de Ouro Preto, com substanciado no envio a esta casa do respectivo plano de evacuação emergencial para as zonas de autossalvamento e de salvamento secundário. Em votação, requerimentos, deputadas e as deputadas que concordam, que a prova permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Procuradoria da República em Minas Gerais e à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para adotar, tendo em vistas as denúncias e demandas apresentadas a essa comissão durante a sua 12ª reunião extraordinária, realizada em 15 de abril de 2019, as medidas administrativas e judiciais pertinentes para 1. A urgente suspensão do trânsito de caminhões contratados pela Vale S.A., com carregamentos pesados, a exemplo de pedras, nas áreas da mina Engenho Seco, da mineradora Itaminas, em Sarzedo, de acordo com denúncias dos moradores, esses caminhões têm frequentemente se deslocado na região da mina do Engenho Seco, com a finalidade de acessar a mina da Jangada e a mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, situação que tem ampliado os riscos já agravados de segurança das barragens B1, B2 e B4 em Sarzedo. 2. A apuração de denúncias de ingerência por parte de representantes da mineradora Vale S.A., no município de Itabirito, que têm atuado, inclusive, junto a escritórios de advocacia da cidade, de forma a incitar a especulação imobiliária na região e desarticular a organização e o assessoramento jurídico à população atingida. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer nos termos o regimento interno, que seja encaminhado à Vale S.A., Defensoria Civil, à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e à Procuradoria da República em Minas Gerais, pedido de providências para adotarem, no âmbito de suas responsabilidades e atribuições legais, e considerando as manifestações e demandas apresentadas a esta comissão, durante sua 12ª reunião extraordinária, realizada na data de 15 de abril de 2019, ações visando garantir, 1, o amplo acesso e a transparência das informações, com a efetiva conscientização da população acerca da real situação de segurança das barragens Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3 e Vargem Grande da Vale S.A., nos municípios de Ouro Preto e Nova Lima e das demais barragens da região, tendo em vista que as informações prestadas pela mineradora têm sido insuficientes e imprecisas. 2, a realização de maneira regular de simulados de evacuação junto à população de Itabirito, especialmente em âmbito das escolas, tendo em vista que o único treinamento realizado mostrou-se insuficiente, considerando-se a necessidade do aprimoramento das rotas de fuga. 3, a imediata instalação das serenes na zona de segurança secundária no município de Itabirito, medida que se apresenta imprescindível para a segurança da comunidade. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve e quer que seja encaminhada ao governador do Estado, a companhia de saneamento de Minas Gerais, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para priorizar a implementação do plano de contingência com o objetivo de impedir ou responder à ocorrência de danos à captação de água na estação de tratamento de Água Bela Fama, considerando-se o iminente risco de desabastecimento em decorrência de eventual rompimento das barragens Forquilha 1, 2 e 3 da mineradora Vale, no município de Ouro Preto. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que apresente laudo técnico de segurança da barragem Taquara, localizada no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova a construção imediata da escola municipal no terreno indicado pela Prefeitura de Nova Lima. Até a escola, gente. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova a adequação definitiva para o trânsito de pessoas e de veículos da estrada Campo do Costa, que é a única via que possui traçado, que não passa por nenhuma mancha de risco que impacta a região de São Sebastião, das Águas Claras, no município de Nova Lima. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que agilize o restabelecimento das condições de existência da agricultura familiar no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, tendo em vista que, desde o alerta de instabilidade da barragem B3-B4 da Mina Mar Azul, as atividades da agricultura familiar no distrito restaram totalmente paralisadas e que as mesmas possam ser incluídas na relação do que é possível ser adquirido por meio dos vouchers distribuídos aos atingidos. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que elabore plano de emergência para todas as barragens localizadas na região do distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, além de realizar o devido treinamento da população local de como proceder em caso de eventual rompimento de cada uma das barragens. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, quer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova o descomissionamento do cronograma, com cronograma, desculpa, vou ler de novo. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que promova o descomissionamento com cronograma estabelecido de todas as barragens localizadas na região do distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que descentralize a distribuição dos vouchers para os atingidos pela instabilidade da barragem B3-B4 da Minamar Azul, em São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, haja vista que, segundo o relato dos atingidos presentes na sétima reunião ordinária desta comissão, realizada em 17 de abril de 2019, a atual distribuição centralizada acarreta longas filas e obriga os atingidos a enfrentarem longas filas e aguardarem várias horas, além de não se respeitar a situação das pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências para que elabore um plano de recuperação para a região conhecida como Macacos, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, abrangendo os aspectos social, cultural e econômico, com vistas a recuperar o distrito que, desde a instabilidade da barragem B3-B4 da Minamar Azul, vem sofrendo danos em todos esses aspectos. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências, para que apresente relatório técnico elaborado por empresa independente acerca da qualidade da água dos rios e riachos do distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências, para que forneça cópia do contrato celebrado entre a Vale e a empresa facilitadora, que está intermediando os acordos extrajudiciais com os atingidos pela instabilidade da Barrazo em B3-B4 e da Minamar Azul, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, e que o mesmo também seja fornecido à comissão parlamentar de inquérito. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas, que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à diretoria executiva da Vale, pedido de providências, para que mantenha a assistência emergencial destinada aos animais de todos os moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências para que agilize a resolução do problema das famílias desabrigadas de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, tendo em vista que, desde o alerta da instabilidade da barragem B3-B4, na Minamar Azul, elas se encontram em hotéis ou casas de parentes e, ainda sem notícias, poderão retornar às suas casas ou se serão realocadas em novas residências. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências para que a ambulância disponibilizada no centro do distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, permaneça 24 horas no local. Haja vista que, segundo relatos atingidos, escolhidos durante a sétima reunião ordinária dessa comissão, realizada em 17 de abril de 2019, a ambulância permanece apenas durante o horário comercial, isto é, de 8 às 18 horas. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale, pedido de providências, para que apresente os detalhes dos acordos extrajudiciais que estão sendo realizados, com os atingidos pela instabilidade da barragem B3 e B4 da Mina Mara Azul, no distrito de São Sebastião das Águas, no município de Nova Lima. Haja vista que, segundo relatos atingidos, presentes na sétima reunião ordinária dessa comissão, realizada em 17 de abril de 2019, as negociações estão sendo construídas sem a presença da própria Vale e ainda estão sendo realizadas de forma sigilosa. em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve, todo o requerimento que eu leio me vem à memória, tudo o que nós escutamos, das audiências que nós fizemos. Foi muito difícil. Desculpa, presidenta. Não, vou continuar. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que realiza aportes financeiros com vistas a reparar os prejuízos sofridos pelos trabalhadores informais de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, tendo em vista que, desde o alerta da instabilidade da barragem B3 e B4 da mina Mara Azul, as atividades desses trabalhadores restaram totalmente prejudicadas. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale e à defesa civil do município de Nova Lima pedido de providências para que apresente os resultados do estudo técnico realizado por empresa independente acerca da extensão e consequência da mancha em eventual rompimento de todas as barragens localizadas no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, que a Vale se obrigou, se negou a providenciar. Vou fazer a leitura novamente. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale e à defesa civil do município de Nova Lima pedido de providências para que apresente os resultados de estudos técnicos realizados por empresa independente acerca da extensão e consequências da mancha de lama em eventual rompimento de todas as barragens localizadas no distrito de São Sebastião das Águas Claras, no município de Nova Lima, que a Vale se obrigou a providenciar. Ressalte-se ainda que, segundo relatos atingidos presentes na sétima reunião ordinária dessa comissão, realizada em 17 de abril de 2019, até o momento, esses resultados não foram divulgados, o que causa grande temor entre a população no distrito. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades da mineradora Itaminas, comércio de minério S.A. no município de Sarzedo, bem como as reiteradas violações de direitos humanos, dos atingidos pela mineração, sobretudo em razão das dúvidas em torno da estabilidade das barragens existentes na região. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública no município de Serro para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias, bem como as violações de direitos humanos atingidos pela mineração no citado município. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Vamos, então, proceder com a leitura do requerimento da deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhada ao secretário de Estado e Governo em Belo Horizonte, ao secretário de Estado e Planejamento e Gestão também em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a comunidade Chico Rei no município de Ouro Preto, esclarecendo-se, especialmente, se foi realizado o cadastro de todos os moradores e, neste caso, qual o quantitativo alcançado, quais foram as soluções dadas para o abrigamento, qual a situação escolar das crianças e adolescentes da comunidade, bem como se foram implementadas medidas para o acolhimento institucional ou a concessão de auxílio-moradia às famílias. Deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja realizada a visita ao Centro Judicial de Solução de Conflitos de Cidadania do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para debater a situação das ocupações urbanas e rurais, bem como os agravos decorrentes das reintegrações de postos do Estado sob a perspectiva de garantia de direitos fundamentais e sociais. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, SEGOB, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, pedido de providências para adotar no âmbito de suas atribuições e competências legais e nos termos das manifestações e demandas apresentadas a esta comissão durante a audiência pública realizada em 11 de 4 de 2019, com a finalidade de debater a atual situação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais às medidas seguintes. Dar andamento ao processo de regularização fundiária das áreas de ocupação Isidora, não localizada na Granja Werneck, incluindo parte das ocupações Esperança e Rosa Leão. Retomar as negociações com a ocupação Candeeiro e a ocupação Guarani-Caiuá, as quais estão em curso até março de 2019. Proceder à negociação necessária para a efetivação de um acordo extrajudicial a fim de solucionar a situação da ocupação da Rua Teixeira Soares no bairro Santa Tereza, existente há 70 anos. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao governador do Estado pedido de providências para a urgente reinstalação da mesa estadual de diálogos e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais com a imediata nomeação dos seus componentes e a destinação dos recursos suficientes para a realização das atividades pertinentes ao órgão, garantindo-se ainda a adoção das medidas necessárias para a suspensão dos procedimentos de reintegração de posse no Estado até que seja efetiva em todas as condições para o amplo funcionamento da mesa. Para encaminhar, presidente. Com a palavra, o deputado Bruno. Presidente, eu encaminho o voto contrário, primeiro, por entender que no estado de calamidade financeira que nós estamos vivendo, não é prioridade, recurso para esse tipo de mesa de negociação, principalmente porque a gente tem o judiciário para aferir se deve haver ou não reintegração de posse, se a ocupação é legítima ou não, e, segundo, a segunda parte do requerimento que mais me incomoda é que sejam suspensos todos os processos de reintegração de posse até voltar a ter essa mesa. Olha, se a gente está suspendendo uma reintegração de posse, nós estamos também violando o direito, que é o direito à propriedade, também é direito. As pessoas, não, porque quem está invadindo quer direito à moradia, direito à terra, direito a isso, e fica olhando o direito dessas pessoas, mas a gente tem que olhar todos os direitos, direito à propriedade também é direito, e a gente não está falando de nada arbitrário, não é ninguém tirar ninguém na marra, é uma decisão judicial para que haja reintegração de posse, porque o poder judiciário fez a sua análise e entendeu que a terra é legitimamente de seu dono e que ela tem que ser reintegrada ao proprietário. E a gente está aqui questionando, batendo, o governo Pimentel criou 500 mecanismos de tentar retardar a ação da justiça, e eu acho que isso não é atribuição nossa, eu voto contrário a esse requerimento, com todo o respeito ao deputado Andréa, que o apresentou, mas eu não consigo concordar em nada desse requerimento. Com a palavra, deputado Andréa, autora do requerimento. para encaminhar, presidenta, respeito também à decisão do deputado, todos esses requerimentos que a senhora está lendo foram frutos da audiência pública, a gente discutiu aqui com a presença do Estado, tudo o que está aqui no requerimento também foi dito para os representantes, e o que nós estamos tratando aqui da mesa de negociação é o direito do contraditório. Então, a participação do Estado nesse processo de integração de posse é obrigação, então, o Estado tem que se posicionar. Então, nós estamos dizendo que essa mesa de negociação ela garantia, inclusive, que esse contraditório impedisse que muitas ações fossem para o judiciário e fossem resolvidas apenas com o diálogo com os ocupantes e com as pessoas que se dizem proprietárias das áreas. Outras ações também dessa mesa impediram de chegar no judiciário conflitos que estão relacionados à regularização fundiária, que é papel do Estado e que o Estado não cumpriu, que garantiu infraestrutura em territórios que evitaram que os conflitos fossem adiante, porque os conflitos não passam só por discutir posse ou propriedade. A maioria dos conflitos estão relacionados também à falta de infraestrutura. Então, cisterna, luz, água impede que conflitos cheguem até o judiciário e sejam resolvidos na mediação. Isso está previsto não só em legislações brasileiras, mas também em orientações em tratados internacionais que os conflitos sejam resolvidos por meio de mediação e não só pelo judiciário. E é papel do Legislativo fiscalizar as ações do Executivo. Então, se o Executivo não estiver cumprindo com o seu papel, que é contribuir para dirimir os conflitos dentro do Estado de Minas Gerais, estaremos sempre aqui para lembrar que o governador precisa se posicionar em todos os conflitos que acontecem dentro do Estado. Obrigada, só um momentinho. Você quer? Por favor. Com a palavra do deputado Bruno. Só para contrapor, nós discordamos nesse ponto, eu acho que a mediação é sim um instrumento jurídico que vem crescendo no nosso país e nós temos câmaras de mediação que são feitas para isso até para desafogar o judiciário. Mas, de novo, a câmara de mediação não é gerida pelo Executivo, ela é um acessório do Judiciário. O que acontece aqui é que o Poder Legislativo está pedindo ao Poder Executivo que interfira nas atribuições do Poder Judiciário. O governo Pimentel emitiu um decreto que, antes de qualquer reintegração de posse, tinha que ter um conselho do Executivo para avaliar se ia fazer ou não reintegração de posse, invadindo as atribuições de outro poder. E isso não é só do Judiciário Judiciário, muitas vezes faz isso também. Eu detesto quando o Judiciário pega atribuições do Legislativo. Eu, como legislador, eu me sinto desrespeitado quando eu vejo esse tipo de coisa e, infelizmente, a gente vê muito disso. Mas eu também não acho que a gente tem que entrar nessa área do Judiciário. O Judiciário tem a competência para definir esses conflitos. Se alguém acha que está tendo um direito violado, seja o seu direito à terra, seja o seu direito à propriedade, seja qual direito for, o Judiciário está aí justamente para isso. E o Executivo, ele não tem que ser tutor do Judiciário, que é basicamente o que o último governo tentou ser e que esse tipo de órgão tenta fazer. Obrigada, deputado Bruno. eu gostaria também de acrescentar, quando se cria uma mesa de conflitos, de diálogos, é no sentido de a gente criar mecanismo que garanta de todas as partes esse diálogo e a chegada de um acordo, de um consenso, de algo que possa... E como foi instalada a mesa de conflitos no governo passado e de diálogos, a mediação era mais no sentido também de apoiar tanto o sistema judiciário quanto... porque o Estado não pode também tapar os olhos e fechar para o grave problema que nós temos, seja no âmbito urbano, seja no âmbito rural, sobre o problema grave de habitação. E como a Andrea disse, é pedido de providência. Agora, lógico, cabe ao governador se quer tomar providência, se não quer. Estou entendendo que essa comissão está na minha posição de voto favorável e encaminhar um pedido, uma solicitação em decorrência das graves situações que vivem as ocupações, principalmente as ocupações urbanas. Então, o meu voto também é favorável, não vou colocar uma votação ainda, mas é a declaração de voto. Para encaminhar, a palavra ao coronel Sandro. Presidente, eu me atrasei um pouco porque eu estava na audiência da comissão de saúde. Nós temos ali, você. É um problema... Santa Rosália, que é uma instituição de saúde muito importante lá do norte e nordeste de Minas e está passando, mais uma vez, por grandes dificuldades. Bom, mas ficou lá. eu vou encaminhar uma votação contrária aqui, presidente, porque eu concordo com as palavras do deputado Bruno Engler e eu não acho que a gente deva pedir para que o Poder Executivo deixe de cumprir a lei. Então, não pode haver a paralisação das reintegrações de posse. um país que se funda nos direitos da liberdade, propriedade e fraternidade, ele tem muita chance no futuro. Mas, se nós começarmos a negar esses direitos, a invadirmos a seara de outros poderes, a fustigar outros poderes para que façam ou deixem de fazer aquilo que a lei não permite, nós estaríamos realmente extrapolando a nossa competência. Então, eu encaminho votação contrária. Obrigada, coronel Sandro. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro. Para encaminhar, presidenta, é evidente que nós temos visões de mundo diferentes e a pluralidade é sempre importante, mas me permita algumas considerações que, quando existe uma ocupação, seja urbana, seja rural, é porque antecedeu a essa ocupação uma violação da Constituição. Porque a propriedade, a Constituição Federal, estabelece que a propriedade tem que cumprir uma função social. E, se há uma ocupação, e, em grande parte, as ocupações, inclusive, acontecem em terrenos públicos, é porque esses terrenos não estão cumprindo a sua função social. Então, as ocupações, ninguém ocupa por prazer. ninguém ocupa porque quer. Eu queria trazer, presidenta, essa outra fala. As pessoas, quando fazem ou participam de uma ocupação urbana, é porque elas já tentaram, reiteradas vezes, sobreviver numa cidade cujo capital especulativo, cuja especulação imobiliária, vai afastando-a cada vez mais das condições de sobrevivência e do próprio pagamento de aluguel. andar pelas ruas de Belo Horizonte, hoje, vai nos dizer isso. Como que nós saltamos, em tão pouco tempo, de 1.800 pessoas morando em rua para mais de 6.000 pessoas? Ninguém mora na rua porque quer. As pessoas estão sendo expulsas da condição mínima de dignidade. E a ocupação é um mecanismo para forçar o Estado a cumprir o seu papel de garantir a propriedade com função social. Quando uma propriedade não cumpre a função social, é este proprietário que está descumprindo a legislação ao estabelecer uma propriedade sem função exclusivamente para a especulação imobiliária. De fato, o Estado pode contribuir na mediação porque quem está nessa ocupação são mulheres, são crianças, são trabalhadores informais. E, muitas vezes, as ações de desocupação acontecem descumprindo preceitos mínimos de garantia de vida, porque, mesmo em uma desocupação, a garantia de vida deve ser preservada. Então, o Estado atuar nisso é uma contribuição importante na mediação que possa impedir situações que cheguem a uma violência desproporcional, situações que possam mediar aquela propriedade que não cumprem a sua função social passando a cumpri-la. Então, é um processo que o Estado pode atuar. Então, por isso, são visões de mundo diferente, mas eu queria trazer essa contribuição pela experiência que eu acompanho dos movimentos de luta urbana, de luta no campo. O Estado precisa, sim, olhar para essas pessoas que fazem parte da população. Pela ordem, presidente. Só para pontuar e contribuir com a discussão, da mesma maneira que a Constituição estabelece a função social, a Constituição estabelece a separação dos poderes. A gente está partindo aqui de uma premissa falsa, que a decisão judicial vai ser sempre a reintegração de posse. A decisão judicial pode, muito bem, ser favorável aos ocupantes, dizer que a ocupação é legítima, que a propriedade não cumpre a função social, que a fazenda é improdutiva, ou o que é que seja. Só que isso é atribuição do judiciário decidir, não é atribuição nossa, não é atribuição do governador. O que o último governo fez foi uma usurpação das funções judiciárias e é algo que não deve continuar, na minha visão. Obrigada ao deputado. Pela hora, presidente. Pois não? Eu vou me contrapor aqui mais uma vez à fala da deputada, porque a Constituição também assegura o direito de propriedade. E, quando se trata de fim social, tem que saber quem está conceituando e definindo o que seja o fim social. Eu conheço, deputado, assim como a senhora, do outro lado. Eu já participei na minha carreira de dezenas de reintegração de posse, no meio rural, principalmente. E eu conheço o lado B da chamada ocupação, que, na verdade, é uma invasão. Eu sei os artifícios que são usados para citar alguns, por exemplo, construção de número de barracos bem superior ao número de pessoas, pessoas que ficam lá nas ditas ocupações só guardando lugar. As lideranças que não permitem que autoridades do Poder Executivo adentrem aos acampamentos. O uso de crianças e mulheres, quando acontece alguma ação, elas são colocadas na frente para impedir a ação do Poder Público, que vai executar uma medida legítima, determinada pelo Poder Judiciário. Então, quando o deputado Bruno Engler fala que a gente não deve interferir, não deve mesmo, até para salvaguardar as nossas competências, porque nós não gostaríamos nunca que o Poder Judiciário viesse a interferir aquilo que nós devemos fazer. e as ditas invasões ou ocupações, elas fazem parte de uma estratégia, eu não vou alongar muito, porque eu sei que a senhora não vai concordar, mas é uma estratégia baseada em projeto de poder. Porque, se nós visitarmos de súbito e sem programação diversas invasões que existem no Estado, possivelmente nós não vamos encontrar muita gente lá. E se nós pegarmos a relação daquelas pessoas, muitas delas nós vamos encontrar que tem atividade econômica no município mais próximo, que não estão em estado de miserabilidade como muitos apregoam e que, na verdade, estão ali para se aproveitar da situação e conseguir um pedaço de terra, para usar uma linguagem bem popular, que qualquer um gostaria de ter sem esforço algum, sem gastar nenhum centavo. Por isso que eu sou um defensor da propriedade privada. E se algum dia o Brasil quiser discutir a questão do fim social realmente da propriedade privada, que chame todos aqueles interessados e não se tem uma versão só de um lado do espectro ideológico. Então, finalizo essa questão de ordem, presidente. Mais uma vez reiterando que é votação contrária e assim eu encerro. Ok, obrigada, coronel Sandro. Vamos em votação ao requerimento. As deputadas, os deputados que eu aprovo o requerimento permaneçam como se encontram. Então, o coronel Sandro e o deputado Bruno são contrários ao requerimento. Uma homenagem. O outro requerimento da deputada Andréia solicita que seja encaminhada ao governador do... Desculpa, essa aqui foi aprovada. Solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Gestão, à Companhia de Habitação e ao Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de Minas Gerais as notas taquigráficas da décima primeira reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a atual situação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e a situação da mediação de conflitos fundiários no Estado para conhecimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento da deputada Andréia de Jesus solicita que seja encaminhada ao governador do Estado e à Secretaria de Estado e Governo em Belo Horizonte pedido de providências para realizar com prioridade reunião com lideranças comunitárias de ocupações urbanas e rurais e com representantes dos movimentos sociais de luta pela moradia no Estado com a finalidade de discutir sobre a atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais bem como as condições e as necessárias melhorias na infraestrutura das ocupações já consolidadas no Estado de Minas Gerais. Em votação o requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento da deputada Andréa de Jesus solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda em Belo Horizonte pedido de providências para proceder o desarquivamento do processo administrativo 17-001-2018-24 referente à ocupação Pátria Livre na Pedreira Prado Lopes em Belo Horizonte com a retomada dos procedimentos para a formalização e o efetivo cumprimento do acordo já iniciado. Requer ainda que o mencionado órgão proceda à cientificação do desarquivamento solicitado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e à Defensoria Pública do Estado na pessoa da Ana Cláudia da Silva Alexandre Storck Defensora Pública especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais. Em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Andréa de Jesus solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão em Belo Horizonte pedido de providências para proceder ao cumprimento de acordo formalizado por intermédio da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais com a ocupação Chico Rei no município de Ouro Preto em dezembro de 2018 inclusive no que se refere à cessão de terreno suspendendo-se quaisquer medidas referentes à reintegração de posse e garantindo a permanência das famílias no local. Em votação o requerimento às deputadas e deputadas que eu aprovam permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento com a rejeição do deputado Bruno e o deputado Sandro. Por favor, passa a leitura de requerimentos de minha autoria para a deputada Andréa. Vou passar a presidência para a deputada Andréa para a leitura do requerimento de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, à deputada que subscreve, deputada Leninha, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado, regimento interno, que seja encaminhada ao governador Romeu Zema em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAC em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado e Educação em Belo Horizonte, pedir de providências para manutenção dos serviços de vigilância nas escolas estaduais de Minas Gerais, tendo em vista eminente demissão de 653 vigilantes. Que seja ainda encaminhado, referido ao órgão documentos com as reivindicações dos vigilantes. Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento, permaneça como se encontra. Trenca a minha, presidente. Só para dizer em relação a esse tema, que eu acho que é um tema caro a todos aqui, por tratar justamente da segurança de crianças e professores nas escolas, que, inclusive, a gente está tentando um contato com a Secretaria de Educação para que ela possa receber os vigilantes e possa ter um diálogo pacífico em busca de um comprometimento. Caso não haja esse diálogo, a gente vai fazer mais uma audiência pública, que já foi feita na segurança pública, na educação agora, nos direitos humanos, para tratar desse tema. Vamos apresentar o requerimento semana que vem. Eu já fiz esse acordo com a presidente. Mas vamos ver se a gente consegue um diálogo não nesse ambiente bélico, para buscar uma solução. Se não, a gente continua fazendo audiência pública, eles continuam ignorando a gente. Mas é o nosso trabalho questionar e aí sim fiscalizar o Poder Executivo. Então, voto favoravelmente a esse requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada subscreve, Leninha. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, CEPLAC, em Belo Horizonte, pedir de providências para que sejam atendidas as solicitações as solicitações regimentais as solicitações instâncias. Instância de deliberação das diretrizes que norteiam a formulação, implementação, monitoramento da política estadual de segurança alimentar e segurança alimentar nutricional sustentável, orientadas pelos artigos 10 e 11 da Lei 22.806, de 2018. Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento, mantenha-se como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Eu passo a presidência para o deputado Coronel Sandro para ler requerimento de autoria minha coletiva com outros deputados. Assumindo temporariamente a presidência, passo a leitura de requerimentos apresentados pela presidente, pela vice-presidente da comissão e por outros deputados. As deputadas e os deputados que a este subscrevem requerem, a vossa excelência, seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providência para garantir a regularidade de repasse dos recursos para as escolas família agrícola EFAs do Estado, de forma que a primeira parcela do ano não ultrapasse o mês de maio e a segunda não ultrapasse o mês de agosto, de forma a garantir a qualidade dos serviços de acordo com o artigo 2º da resolução número 3593 barra 2017. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas e os deputados que a este subscrevem requerem à vossa excelência seja encaminhada ao governo do Estado pedido de providências para garantir o repasse financeiro no valor mínimo de 50% do previsto na Lei Estadual 14.614 de 2003, além do valor per capita especificado no Fundeb, de modo de forma a garantir a oferta da formação profissional técnica de nível médio, bem como os serviços de acompanhamento dos estudantes e suas famílias nas comunidades. em votação as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas e os deputados que a este subscrevem requerem seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para criar um grupo de trabalho com representantes do governo, da Assembleia e das Escolas Família Agrícola do Estado, com vistas a fortalecer as Escolas Família Agrícola, aperfeiçoar a legislação, bem como propor outras ações de parceria e formas de custeio. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a possível interrupção do apoio do governo estadual às escolas Família Agrícola e conhecer a pedagogia da alternância praticada nas referidas escolas, como potencializadora da educação do campo em Minas Gerais para conhecimento. Em votação, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas e os deputados que a este subscrevem requerem seja encaminhada à governadoria do estado em Belo Horizonte pedido de providência para reconsiderar a situação da escola Família Agrícola do Setúbal, do município de Malacacheta, que no ano de 2018 não constou na relação das escolas conveniadas, o que não ocorre desde o início do seu funcionamento em 2013. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas e os deputados que a este subscrevem requerem seja encaminhada à governadoria do estado pedido de providências para manutenção e fortalecimento do programa de apoio às escolas Família Agrícola do estado de forma a cumprir o previsto na Lei Federal 12.695 de 2012 e a portaria interministerial do MEC barra MF número 7 28 de dezembro de 2018. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. As deputadas e os deputados que a este subscrevem requerem seja encaminhada à governadoria do estado em Belo Horizonte pedido de providências para disponibilizar sobre a ótica da Lei 14.614 de 2003 recurso financeiro à Escola Família Agrícola de Serra dos Aimoréis que recebeu autorização de funcionamento este ano. Em votação, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. um requerimento aprovado. Passo a palavra novamente à presidente da comissão, deputada Leninha. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões ordinárias e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos e todas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti